Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um videozinho de Path of Exile, que é uma coisa que eu estou jogando com uma grande frequência e algo que eu consigo parar e gravar, porque digamos assim que o meu dedo ainda está 70%, então nada de gravar com joystick e assim vai né mano. E querendo ou não, vocês estão vendo o meu personagem novo né mano, ele é um Shadow, que na verdade seria barra sombra né, traduzindo, e ele nada mais é do que meio que um assassino, meio assim, a maioria do pessoal usa dupla empunhadura né, duas espadinhas ou duas adaguinhas, eu estou usando a espadinha e uma adaga, focado mais em evasão, mas tem um pouco de armadura também. Eu vou tentar armadura e evasão, porque acho uma coisa, uma dupla bem dinâmica, bem boa mesmo. A bruxinha, a minha bruxa ela existe ainda, eu por alguma razão, eu zerei o ato 4 e aí ele reinicia, aí eu estou refazendo agora, eu estou lá no modo cruel agora, que se chama, porque eu estou no modo normal né, aqui ó, ato 1 normal, aí aparece do lado aqui cruel, eu estou fazendo o ato, acho que eu estou no ato 2 ou 3 já no cruel, tá bem legalzinho até, mas eu confesso que eu fiquei meio triste, porque eu estou refazendo todos os mapas, tem agora monstros novos, monstros mais fortes, mas é a mesma coisa. Então eu quero chegar numa parte nova, que eu não gravei nem nada muito assim, pra estar fazendo com a bruxeta né mano, agora por enquanto está meio cagadinho. E agora eu estou aqui, na prisão, a prisão ela é o último, ela é o último, como é que fala? Ela é o último estágio desse modo aqui. Como você pode ver, a minha evasão é sensacional, porque eu não tomei nenhum dano né mano, pelo menos de vida. Claro que o meu escudo aqui, que é um escudo ridículo que eu tenho de energia, caiu um pouco, mas de certa forma é vergonhoso né cara. A minha evasão está muito forte cara, e eu gosto bastante, eu tinha né um, como é que fala? Um shadow, uma sombra, level 28 se eu não me engano, mas a árvore de habilidade estava toda meia cagada já, eu resolvi refazê-lo, e estou refazendo agora de novo o sombreta aqui. Mano, porque o sombra, ele é muito forte, porque se você sabe fazer ele nessa parte de dupla empunhadura, ó, já posso subir para o segundo nível já. Já vou subir já, só vou dar uma exploradinha a mais aqui no primeiro andar. Se você souber fazer ele bem, na parte de evasão, com ataque crítico, ele fica assim, extremamente poderoso cara. Ele fica um absurdo. E é mais ou menos o que eu estou querendo fazer. Eu estou dando uma melhoradinha na minha parte de evasão e tudo mais. Mas, por enquanto, é engraçado porque a... a árvore de habilidades, ela não... ela não te permite muito avançar, né? Porque justamente essa é a ideia de tornar a coisa muito mais engraçada e difícil ao mesmo tempo. Porque você só pode melhorar ela no decorrer subindo levels. Então, você só pode melhorar subindo de level. É muito demorado, de certa forma. Porque vocês viram já o tamanho da árvore de habilidade e... Pensa, eu só posso melhorar ela no... subindo de level, mano. Então é um bagulho muito absurdo de demorado, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, é um bagulho muito legal. Porque... Isso permite que você faça N personagens totalmente distintos. Nenhum vai ser igual ao outro, praticamente. Assim, é raríssimo, né? Você conseguir montar a sua árvore de habilidade idêntica ao do outro personagem. Porque, uma hora ou outra, você fala... Ah, dessa vez eu vou pegar essa aqui. Dessa vez eu vou pegar essa aqui. Dessa vez eu vou pegar essa outra aqui. Então, tipo, é muito difícil você fazer igual. É raríssimo. As mesmas habilidades e tudo mais. Que nem... Agora, esse aqui eu tô meio que focando um pouco pra parte de caos. Eu não tinha nada de caos e agora eu tenho, mano. Então, isso já faz a diferença gigante. Realmente, eu falo pra você. Essa habilidade, que é uma que eu tô usando de vez em quando... Ela solta um poder de caos. Mano, é muito forte o poder de caos. Ah, tá vendo? Isso aqui é importante. Depois, lá na frente, você acaba liberando essa parte. Olha aqui, ó. Essa parte aqui é do caos, ó. Dano degenerativo. Dano de caos. É um negócio muito chote, ó, mano. Agora eu quero pegar essa aqui pra depois chegar pra cá. Depois pegar essa parte da adaga. Mano, tem muita coisa da hora pra pegar aqui. Depois, aqui pra cima tem mais um bagulho da adaga. Aqui tem dupla empunhadura, ó. Chance de bloquear. Carregando dois. Aqui pra baixo também tem um bagulho de adaga. Aqui, ó. Esse aqui. Depois aqui o de caos, que é bem legal. Por aí vai, mano. Aí talvez eu venha aqui mais pra baixo, aqui, ó. Porque tem um bagulho de espada. Não sei, não sei. Talvez... Tem muita coisa pra fazer, né, mano? Confesso que só nessa parte aqui, ó. Nisso aqui, já olha quanto ponto tem. Imagina quanto level precisa subir pra conseguir chegar. Mano, é um bagulho muito jojo mesmo. Bom, aqui é facinho. Na maioria das vezes é tipo um puzzle que a gente tem que fazer. E não é tão difícil assim, vai. Até dava pra ter ido, mas eu não quero tomar dano, né, mano. Porque o dano desses spins aqui é poderosíssimo. Então é bem defecenho. Agora eu tenho que voltar, porque eu abri a porta. Acho que eu vou tomar, ó. Tomei. Falei que achava que ia tomar e tomei mesmo. É bem forte, mano. É um bagulho que se você tomar duas vezes, morreu. Vamos, tio. Vamos, tio. Beleza. Agora aqui já dá, já. Pronto. Ó, esse poder que eu usei no necromântico aí é muito forte, cara. E ele é com base de caos. E eu tô tentando dar uma melhoradinha na base de caos. Aqui você tem que saber aonde nasce, aonde não nasce. E pronto. Tá passado. Não tem muito segredo, né, mano. É um puzzle simple, né. Porque, querendo ou não, é o primeiro puzzle esse aqui. Então, não dá pra eles colocarem um puzzle tão ferradão, né. Eu tenho que completar seis pra abrir um portal pra lutar contra esse Ízero. Ele é... Eu tentei já com a bruxa. Mano, tomei um pau gigantesco do cara. Sinceramente, foi bem difícil mesmo morrer. Já tentei já algumas vezes. E confesso, morri todas. Eu consigo, tipo, chegar na segunda batalha com ele e eu morro. Porque ele é muito apelativo. E é muito difícil mesmo. Mas é... Quem sabe, tá vendo? Uma hora ou outra eu faço um vídeo lutando contra o Ícaro, né, mano. Porque é difícil pra caraca, mano. Mas pode ser que eu faça. Pode ser que eu consiga. Mas não sei. Mas então, aqui é mais só pra gente conversar também. Às vezes eu sinto saudade de vocês. Eu vejo que vocês também sentem. Pelo menos aqueles que sempre seguiram mais o canal. A Ferre Fogo. Nunca deixou de assistir, né, os vídeos. Então, tipo... É pra esse tipo de galera que eu faço esses vídeos de Path of Exile. Porque, tipo... Tipo assim... Eu tô sempre por aqui, né, mano. Muita gente sabe. Porque já veio... Já veio falar comigo e tudo mais. Então, tipo... É... Sabe que eu tô online. Sabe que eu respondo todo mundo e tudo mais. Mas tem muita gente que não sabe. Então... Eu faço... Eu tô fazendo mais esses vídeos pra essas pessoas. Que não sabem. Que eu estou online toda hora. E respondo em todo lugar. Mas pra conversar mesmo. Trocar uma ideia. Eu sinto saudade mesmo. Porque eu tava muito acostumado. A fazer vídeo. Então... É... De uma hora pra outra, assim... Fica ruim, cara. Você... Você virar e... E ficar sem fazer aquilo que você fazia... Tipo... Todo dia, né, mano. Então... Sei lá. Eu... 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 Eu gravo pensando nessa forma. Porque... Sei lá, mano. Dá saudade mesmo. Sei que muita gente não tem saudade. Mas eu tenho, cara. Tá. Vamos lá, zumbizada. Vamos lá que aqui o bicho vai pegar, hein, mano. Tem nego pra cascalho. Beleza. Aqui as habilidades estão subindo bem rápido. Até eu subindo de level. Tô subindo bem rápido também. A gente mata primeiro eles. Porque eles... Eles... Eles depois ficam nascendo esqueletinho. Então... Acho mais fácil. Eu já tenho algumas coisas, né. Algumas habilidades avançadas. E por isso que elas... Elas não estão equipadas. Mas... Eu pretendo equipá-los. Bem em breve, assim. Sabe? É... Mas é porque tava no meu outro... No meu outro Shadow, né, mano. Tava no meu outro personagem. Então eu tenho a habilidade boa. Que tá lá pro level 28. Eu não consigo usar agora. Porque eu ainda tô no level 10, se eu não me engano. 11. Ah, o Haku. O Haku também é legal também. Ele sempre dá alguma coisa pra gente fazer. Tipo, provavelmente é pegar a alma dele que tá no buraco. É, ó lá. Encontre... Blá, 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 blá. É isso aí. Eu vou fazer. Só pra vocês verem. Esse vídeo talvez dê uns 20 minutos. É... Porque... Eu... Eu pretendo matar o... Ah... Tá. Nossa. Esse aqui é chato, mano. Isso aqui é chato porque fica esses totens. Soltando coisa. Ó lá, ó. Aí a gente tem que ficar andando... Andando de ladinho pra não tomar dano dos totens. Olha aí. Quanto totem, ó. E os totens, pelo incrível que pareça, só batem na gente, né, mano? Claro que eles não vão bater nos inimigos, né? Tá. Eu vou sair dando uma corridinha leve aqui. Porque a maioria são zumbis. E além de tudo, eu não preciso necessariamente ficar matando, né, mano? Então, eu não preciso... Assim, claro, eu vou... Eu gosto de matar porque é da XP, né, mano? É óbvio, né? Mas não necessariamente você precisa ficar matando todos os inimigos que apareçam pela sua frente, né? É legal, é bom, mas não precisa. É sempre bom matar, né, mano? Porque querendo ou não... É uma experiência que supostamente você vai estar perdendo aí. E que poderia estar ganhando, certamente. Já que ela tá aqui, tá de graça. Pô, pra que lado tem que ir? Pra baixo. Pra baixo. É que querendo ou não, só essa quantidade de esqueletinho nem dá uma experiência tão absurda, né, mano? Mas... Ó, já achei já. Ele tá aqui já, ó. Pronto. É o que eu ia falar. Vai ter um bicho protegendo. Nossa, que isso, mano? Ah, tá. Você tá protegendo ele. Tudo bem. Só que a gente mata muito rápido. Pronto. Agora eu preciso pegar o espírito. Pronto. Peguei o espírito. Agora a gente vai embora. É só seguir o caminho de volta. E devolver esse espírito pro nosso queridão amigão lá. Pro... É Haku? Hanu? Rinu? Sei lá. Não lembro o nome dele, mas... Já esqueci o nome da amiga. Ai, ai, ai. Vou tomar porrada. Tomei, mas tudo bem. Ah, assim... Eu já peguei uns... Uns bagulho dele, do... Dele que é muito mais difícil, cara. Sinceramente. Esse aqui foi bem até que facinho. E a gente subiu de level, né, mano? Também. Então... Ó lá, ó. Ele tá no level 3 já. Muito bom. Tô gostando. Tô gostando muito. Agora a gente pega esse aqui do meio, como eu falei. Aí eu vou pegar um desse, talvez. Ou eu vou vir pra baixo. Esse aqui, dano físico, destreza, é bom também, mano. Mas acho que eu vou vir pra baixo. Pra aqui, pra baixo. Pra depois, talvez, pegar esse aqui da adaga. Talvez esse aqui depois. Aí a gente vem pra direita. Pode ser. Talvez. Depois, talvez, pra esquerda um pouco também. Ó, multiplicador crítico. Esse é bom. Esse é muito bom mesmo. Ó, os lacaios. Blá, blá, blá. Não, não, não. Talvez só até ali mesmo. Se eu quiser melhorar um pouco os meus lacaios, eu vou um pouco mais pra ali. Mas acho que eu vou vir só até pra cá mesmo. Aqui, talvez. E esse aqui. E esse aqui. O golpe certeiro. Tá. E depois o resto é de buenas na logoleixo. É... Blá, blá, blá. Deixa eu ver. Pra onde eu preciso ir. Preciso subir, né? Agora, né? Eu tava explorando aqui. Ou não. A gente já subiu, né? Eu já tô no segundo andar, já. Ali era do Raku. Tem que ir pra lá, eu acho. Tô perdido. Acho que tô perdido. Me sinto perdido. Mas acho que é pra cima. Será que é? Acho que é. Tem inimigo. Quando tem inimigo assim, é porque costuma ter. Mano, eu tô muito feliz com esse meu dano. Tá bem da hora, velho. Tá bem forte. Não é pra cá. Então é pra lá, ó. É aqui pra baixo, pra direita, ó. É naquela portinha amarela que tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Claro. Só poderia ser. Mano, é triste às vezes você pega um personagem que nem eu. Já tô super forte com a bruxa. E aí a gente pega ele aqui, ó. Todo meio fracote, mano. Dá mó tristeza. Tipo, soltando magia devagarzinho. Dá mó tristeza no coração. Não, mano. O que eu tô fazendo, cara? Ô, caraca. Esse é um grande problema. Como eu ainda não melhorei tanto os meus personagens. Eles... As mana... A mana acaba, né, mano? Moro, outra mana acaba. Pronto. Agora eu soltei o bagulho. Consegui matar numa boa... Blá, blá, blá. Madeira... Nada demais, mano. É meio triste. Eu tô com um problema de ganhar itens bons novamente. Não estou ganhando itens bons novamente. Eu... 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 Eu tive um novo inscrito que... Falou que queria fazer uma nova... Uma nova bruxa igual a minha, mano. É bem legal quando a gente dita um pouco a... Mas assim... É como eu falei. Os personagens criados aqui são muito aleatórios, mano. Vai muito de cada um. Do que você gosta. Do que você acha que é legal pra você. Então, tipo... É meio... É meio... Vai na... Vai na sua, né, mano? Claro que... Que a gente dita às vezes regra. Porque aquela habilidade do arco, ela é muito boa. E muito... Muito boa mesmo, cara. Que nem essa daqui, ó. Eu solto as flechinhas. Ela é boa? É. Mas... Aquela lá é muito... Mas muito forte. Ó, aqui agora é o quartel do carniceiro. Aqui não tem inimigo. Você só tem que seguir o sangue no chão. Os... Os óbitos e o sangue no chão. Essa é a... Pity. A Pity é... É... É meio que a vilã do jogo. Mas eu não vou dar spoiler lá pra frente, então... Mas ela é meio a vilã. É, caraca. Eu não queria entrar nesse bagulho aqui, não. É, até que não tá difícil, vai. Às vezes esse bagulho aqui do Val aqui é difícil pra caraca. Mas eu não quero entrar, não. Vambora. Quero... Quero seguir logo aqui o caminho pra gente mostrar pra você o Brutus e acabar esse primeiro ato aqui, né, mano. Ó, quanto sangue, quanto corpo. É um... É... Assim, pelo menos até onde eu cheguei de... De história, né. Porque o ato 4, ele para... Ele meio que para a história ali num determinado momento. Ela é meio... É meio em... Bastante intriga, mano. O bagulho é da hora, velho. Eu não sabia que tinha muita história o jogo, não. O jogo tem história, sim. É uma história bem legal, por sinal. É uma intriga bem bacana. Olha só. O aposento do carniceiro. Vambora. Ai, vamos lá, carniceiro. Ó o carniceiro aqui, ó. Partiu. Vamos arregaçar o carniceiro. Ó, o dano... Meu dano tá muito alto, cara. Com... Com... Com caos, cara. Olha isso. Eu matei o carniceiro... Como se não houvesse amanhã, cara. Ele conseguiu matar o... Um. Não, dois. Dois... Dois... Dois zumbizinhos meus e eu consegui matar ele de boa. Eu faço zumbi por uma única razão, mano. Porque o zumbi, justamente, ele serve pra isso. Muitas vezes os boss, os chefes e etc. Quando ele não é um ataque de... De muito... Muito... Muito a área. Ele costuma ser corpo a corpo. E o que que acontece no corpo a corpo? Ele vai pra cima de um. Então, vai pra cima do... Do meu zumbi, mano. E... E aí eu tenho chance de... De atacar e tudo mais. O... O... Essa parte de zumbi serve muito pra isso, cara. É muito boa pra isso. Pra esse tipo de coisa. Aqui agora, provavelmente, eu vou ganhar uma recompensa. Ou um livro de habilidade. Ou uma magia nova. Justamente, ó. Clareza. Aura, blá, blá, blá. Conjura uma aura que concede regeneração de mana a você e seus aliados. Olha só. É boa essa até, né? Mas... Mais ou menos. Rastro de chama. Caleça e posse para um local, blá, blá, blá. Causando dano em inimigos e deixando um rastro no chão. Tá. Não é muito boa. Laminas giratórias é até legal. Eu conheço bastante gente que usa. Porque ela é legal mesmo. Mas não sei se eu vou ter ela, não. Mina, não gosto. Definhar. Magia, blá, 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 blá. Conjura um efeito. Numa área dificultando seus movimentos e aplicando uma penalidade acumulando. Efeito pode acumular até 20 vezes. Duração. Base acumulativa. Dando do carro sofrido. Aumentado. Velocidade do movimento. 30. É. Não é ruim essa aqui também não, né, mano? Mais ou menos. Não é muito ruim, não. Mas eu acho que eu vou pegar a laminas giratórias como uma habilidade de ataque mesmo. Tipo, eu tenho já o... Aquela... Essas... As adagas voadoras aí, mano. Mas, sei lá. Por alguma razão elas não estão me trazendo muita confiança. Eu quero essa aqui depois, ó. A belista de cerco. Tava usando ela, mano. Ela é muito boa. Realmente ela é excepcional, mano. É muito boa mesmo. Ó, como vocês podem ver, ó. 26, ó. Level 26. Tem muita coisa de level 26 que tá bloqueada porque eu não posso usar, ó. Muita coisa. Tem muita coisa que não, mas tem muita coisa que é sim. E... Deixa eu ver... Nada demais. Só isso. Vambora, então. Vou continuar. Deixa eu ver se eu tenho... Posso usar minha outra adaga? Não, ainda não. Eu tô querendo botar essa outra aqui, ó. No lugar da espada, né? É claro, né? Essa aqui, ela é muito forte, mas é level 14 e eu tô no level 12, né? É isso aí. Na hora que eu estiver no level 14 eu vou por ela. Bom, basicamente agora a gente vai pra um lugar que vocês vão ver. Eu vou seguir o caminho aqui. Só pra vocês verem, porque é bem rápido até essa parte aqui. Depois o resto do caminho não é tão rápido. Nossa, olha só você, hein, meu amigão. Vem cá. Pronto. Os bodinhos, mano. É muito engraçado os bodinhos, cara. Principalmente os bodinhos elétricos. Os bodinhos elétricos, eles... Os xamãs aqui, ó. Eles são mais fortes que os outros, né? É claro. Porra, como low mana? Eu quero mana, rapaz. Me dá mana. Tá, aqui nada demais. Vamos seguir o caminho só pra mostrar pra vocês que é... Faz, querendo ou não, faz um pouco de parte de história, né? Da história do jogo. Do lore do jogo, né? Quem falou que no Path of Exile não tem lore? Olha aqui, ó. A Petty bloqueou o meu caminho. Aí a gente tem que achar um outro caminho. Um outro caminho que é agora pra cá, ó. Pra esse interrogation, porque aquele caminho, vocês verem aqui, ó. Tem agora uma barreira, ó. O caminho não pode ser continuo. Aí a gente tem que achar um outro caminho agora, que é nesse mapa aqui que a gente tá. Tem que achar um outro caminho e tudo mais. Então, basicamente é isso, mano. É um jogo bem legal. Eu gasto um pouco de meu tempo jogando ele quando eu posso. É um joguinho inteligente, porque você... Como eu falei, olha o tamanho da árvore de habilidades. Você tem que saber usar o momento ali, as suas armas pra comprar as habilidades mais corretas. Como aqui, ó. Dano físico de arma corpo a corpo e de uma mão. 20%. Velocidade corpo a corpo de uma mão aumentada em 8. Conclusão. Eu, como eu falei pra vocês, talvez eu fique com essa dupla, né? Com duas arminhas. Mas pode ser que eu use uma... Eu tenho um outro item lá que é como se fosse um escudo, mas ao mesmo tempo ele dá mais bônus de ataque, né? Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu até tava usando antes de poder usar a espadinha. Quer ver? Esse aqui, ó. Aqui, ó. Ele é meio um escudo, mas aí ele dá evasão e dá escudo de energia. E aí ele dá algumas melhorias. Ele é como se fosse um escudo, mas não. Então, talvez eu use ele aqui. A hora que eu chegar num level mais poderoso mesmo, que aí eu posso ficar só com uma arma mesmo. Menos dano, né? E aí eu posso, talvez, utilizá-lo. Acho que vai ser uma boa. Vai ser uma boa, porque... É aplausível. Olha só aqui, ó. Eu até posso colocar já armadura e evasão. Evasão, tudo bem que é 99 de evasão. É muita evasão. Mas quando eu tô querendo um pouco de armadura, talvez seja legal eu colocar... Não sei ainda. Eu acho que eu vou ficar do jeito que tá ainda, que tá muito bom, mano. Armadura e evasão. Tem que ser uma coisa rentável mesmo. Aí, ó. Agora eu posso colocar isso aqui aqui. Isso aqui eu posso colocar de volta aqui no lugar. Pronto. Porque aí a gente vai melhorando. Esse aqui é muito melhor do que esse. Porque, ó. Eu já sei que ele é melhor. Quando abre o item pra eu usar aqui é porque o item é melhor mesmo pra ser usado. Esse aqui é bom também. Tão bom quanto essa espadinha aqui, mas não sei. Talvez eu até poderia usar ela, né, mano? Ela dá bem mais dano do que a espadinha e é até que similar, vai. Talvez eu coloque ela no lugar. Já vou até colocar já. Como eu não estou focando estritamente ainda nas minhas habilidades de... De... De adaga e tudo mais, eu vou colocar ela. Só porque ela é bem forte mesmo e ela é bem legal também, ó. Ela é tipo uma foicezinha, ó. E ela fica com uma aura negra em volta, ó. Olha lá, ó. Dá pra ver. É bem legal essa... Essa meia foice, né? É um machadinho, né? Não deixa de ser um machado. Tá como um machado de uma mão, ó. Então, é bem interessante mesmo. Então, talvez eu até faça assim, ó. Troque. Ela fica como a minha arma principal e a outra como secundária, né? Porque aqui tem uma forma de mostrar, ó. O dano por segundo. Tá isso aqui, ó. 140 e poucos. Então, a mão principal muitas vezes é a que importa. A secundária é a secundária, né? Claro. O nome já diz tudo. Então, acho que eu vou deixar por enquanto isso aí mesmo. Acho que vai ser melhor. Vai ser melhor. Depois como eu vou pra adaguinha, depois eu acabo perdendo. Porque, realmente, essa daga aqui, ela é muito forte. Porque, ó. Ela tem dano de 2 a 22, normal. Ela tem dano elemental de 12 a 24 de fogo e de 2 a 27 de raio. Então, tipo, ela tem um dano absurdo, assim. É muito forte o dano dela. Essa aqui também tem um pouco mais de dano. Mas essa aqui é um absurdo de dano. É muito dano mesmo. Então, por enquanto, a gente vai ficar usando ela, né, mano? Porque é bem, bem, bem interessante. Então, é isso aí. Por enquanto, o vídeo de hoje tá excelente. Depois, quando eu chegar um pouco mais pra frente, eu trago mais Path of Exile pra vocês, batendo um papo. O momento dos inscritos vem logo mais adiante. Então, é mais ou menos isso daí. Tá ligado? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Se vocês curtiram, deixe um like, comente, compartilhe. Coloque seus vídeos favoritos. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, pra ter mais. Porque a hora que o meu dedo voltar, a gente vai continuar as sagas que foram interrompidas mais pra frente. Vou tentar fazer live de novo, porque ainda tô vendo a minha rotina, né, mano? Tá meio difícil. Tá complicado. Mas a hora que a rotina se ajeitar bonitinho e tudo mais, eu pretendo voltar a fazer inglês agora e tudo mais. Então, eu ainda tô dando uma estudada nos valores e tudo mais. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham realmente curtido. E vejo vocês num próximo. Um grande abraço. Fui!